Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, continuando a série de edições especiais com entrevistas mais longas, a gente recebe Ana Lúcia Vitale Torcomian, que é professora titular do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar e uma das maiores especialistas do Brasil em gestão da tecnologia e inovação tecnológica. Fique com a gente! Muito boa noite! A gente começa agora o nosso encontro semanal com a cultura científica aqui no Paideia, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais e no site do LAB, também na Rádio UFSCar. Comigo para apresentar o programa, a professora Dilson. Muito boa noite! Boa noite, Mariana, e boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem. Hoje a gente continua a série especial do Paideia e, para essa entrevista, a nossa convidada é Ana Lúcia Vitale Torcomian, que é professora titular do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. A professora Ana foi coordenadora do Núcleo de Extensão UFSCar Empresa, de 1998 a 2006, foi diretora da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UFSCar, a FAI, e também fundadora da Agência de Inovação da UFSCar, que ela dirigiu em dois momentos, entre 2008 e 2009, e de 2012 a 2016. Do final de 2009 a julho de 2011, ela atuou no Ministério da Ciência e Tecnologia, como secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico. E hoje integra a gestão 2017-2019 do FORTEC, que é o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Ela já atuou no fórum e em várias outras gestões, e por toda essa apresentação, os nossos espectadores podem ver a qualidade da conversa que a gente vai ter aqui hoje, e eu queria desde já te agradecer muito, Ana, é uma satisfação muito grande a gente receber você aqui no Paideia. A satisfação é minha, muito obrigada pelo convite, é uma honra, obrigada, Dilson, obrigada, Mariana. Ana, hoje fala-se muito e cada vez mais em relação à universidade e empresa, especialmente em inovação, papel da inovação, não só para o sistema de ciência e tecnologia, mas principalmente para o desenvolvimento do país. Mas você já olha para essas questões há muito tempo, pelo que eu pude identificar desde já a sua graduação, e só como gestora já tem aí uma experiência de pelo menos 20 anos. Eu queria olhar lá para o começo dessa história, então, para a gente começar, como se deu, o que me parece uma paixão, de fato, o início desse trabalho, quando, imagino que falava-se ainda muito pouco nesses temas. É, na verdade, nessa conta dos 20 anos aí, Mariana, você pode somar mais 10? Porque isso começou, de fato, lá na minha graduação. Nessa época, em meados de 80, o mundo inteiro se voltou para o que estava acontecendo no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde uma série de empresas inovadoras, as chamadas High Technology Firms, ou empresas de base tecnológica, ou empresas de alta tecnologia, elas começaram a surgir, levaram a um desenvolvimento muito rápido daquela região, um desenvolvimento econômico muito grande, em torno de uma universidade, a Universidade de Stanford, principalmente. E a tentativa de reproduzir o que acontecia lá, ela aconteceu na Europa, no Japão e também no Brasil. E aí, em 84, em dezembro de 84, o governo federal elegeu cinco cidades no país que tinham as pré-condições para que esse movimento pudesse acontecer, ou seja, da geração de empresas de base tecnológica, né, para promover o desenvolvimento daquela região e do país, né. E essas pré-condições incluíam a existência de universidades, né, de institutos de pesquisa e de alguma infraestrutura para alavancar esse fenômeno, né. São Carlos foi uma das cidades escolhidas. Daquelas duas, das cinco cidades escolhidas, só duas permanecem até hoje, né. E foi assim que foi criada aqui a Fundação Parque de Alta Tecnologia São Carlos. Dezembro de 84. Paralelo com isso, o governo do estado também, num programa de tentar reproduzir o fenômeno do Vale do Silício, e escolheu outras cinco cidades, só que aí todas as cinco no estado de São Paulo, né, claro, para instalar incubadoras de empresas tecnológicas. E a única que foi efetivamente instalada foi a aqui de São Carlos, que é o CEDIN, né, o Centro Empresarial de Indústrias Nascentes, Centro de Desenvolvimento de Indústrias Nascentes, o CEDIN. Então, as duas, inclusive, disputam esse título da principal incubadora, a primeira incubadora da América Latina, né. E foi aí que tudo começou, porque eu era aluna, aqui dessa universidade, da Engenharia de Produção, e alguns dos meus professores acompanharam, a UFSCar se envolveu com isso, né, foi uma das parceiras, e alguns dos meus professores acompanharam isso. E eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso exatamente estudando essas empresas de base tecnológica que estavam surgindo e sendo apoiadas aqui em São Carlos, né. Então, foi aí que tudo começou, né. E aí, eu não parei mais de estudar esse assunto e os assuntos correlatos, né. Antes da gente continuar, eu queria, então, dar um passo ainda mais atrás. A gente fala muito em inovação, aparentemente parece que está todo mundo falando de uma mesma coisa, mas eu imagino que as pessoas possam entender coisas distintas. Eu queria que você falasse como você entende e define inovação. Bom, olha, de uma maneira bem simples, né, tentando ser bem direta, a inovação é você colocar algo novo no mercado, um produto, um serviço, incorporar um novo processo, né. Muitas vezes o resultado da atividade científica ou da pesquisa leva a algo novo. Mas esse algo novo, se não for para o mercado, né, Se não for disponibilizado para a sociedade, como um bem, um serviço, não caracteriza uma inovação. Pode ser um invento, né, ou pode ser uma descoberta. Mas a inovação se dá quando aquilo vai para o mercado e é absorvido pela sociedade. Isso é inovação. É, isso é um ponto bem interessante que você está mencionando, porque atualmente, né, na questão acadêmica, né, sempre olham os currículos, principalmente dos professores, dos pesquisadores, não somente o número de papers, mas patentes, certo. E muitas vezes existem universidades que falam que tem muitas e muitas patentes, mas quantas dessas, de fato, viraram inovação no sentido de ser um produto tecnológico, né. Então, eu acho que você poderia deixar um pouco claro isso, a diferença entre uma coisa e outra. Uma coisa é você ter uma patente, outra coisa, aquela patente ser uma inovação tecnológica? É, exatamente isso. É que é muito difícil medir inovação. Então, por exemplo, quando a gente quer medir geração de conhecimento, tem indicadores que são mais fáceis de a gente mensurar, né, artigos científicos, né, formação de mestres e doutores. Mas para a gente medir inovação é muito difícil, né. A gente teria que levantar junto a cada uma das empresas o que fizeram, o que colocaram de novo no mercado. Então, é comum a utilização da patente como, serve como uma proxy para a inovação, né. É uma aproximação apenas, porque a patente em si, ela não caracteriza a inovação. Ela só vai caracterizar uma inovação se ela for explorada comercialmente. Então, aí sim, aquele invento, aquela invenção que foi protegida no formato de uma patente, aí sim ela vira uma inovação, se ela for explorada. Se ela continuar apenas protegida, né, na forma de uma patente, ela é uma invenção. É apenas uma boa ideia guardada. É uma invenção que foi protegida, né, usando aí os diferentes formatos de proteção da propriedade intelectual, mas se ela não está sendo produzida, se ela não está gerando desenvolvimento econômico, né, se ela não está melhorando a qualidade de vida das pessoas, ela não caracteriza uma inovação de fato. Então, desculpe, então existe muito essa questão de faltas de indicadores específicos para a gente dizer isso. Isso, muitas vezes, cobram exatamente da universidade essa questão, né, que muitas vezes colocam que a universidade tem que fazer inovação tecnológica, mas, conforme você está dizendo, a universidade não põe produtos no mercado. Quem faz a inovação é quem produz, quem faz, né. Então, essa é uma confusão que, nesses momentos, principalmente de crise, né, sempre estão cobrando que a universidade se aproxime mais das pessoas, etc. Essa confusão ainda vai continuar por um tempo? Eu queria acrescentar nisso também, que eu sei que foi uma discussão que você fez em um determinado momento, essa cobrança é feita também nos famosos rankings universitários, né, que acabam medindo, principalmente, imagino, que patentes também. Então, se você puder comentar todo esse cenário de cobranças e do papel dos diferentes atores, inclusive, né. É que, assim, de fato, quem vai concretizar a inovação é a empresa, né, que é quem vai vender os produtos e vai gerar as trocas econômicas que vai proporcionar o desenvolvimento, né. Só que, para ter inovação, você tem que ter pesquisa, né, você tem que ter pesquisa capaz de gerar inventos, né, ou capaz de ter descobertas, gerar descobertas, né, e para que isso vá para o mercado. Então, o que a gente tem? A gente tem, no país, a gente tem uma fragilidade aí do lado das empresas que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, eles são pífios, né. E onde tem esse investimento no país? Tem nas universidades, nos institutos de pesquisa. Então, a geração do conhecimento está nas universidades, está nos institutos de pesquisa. Só que esse conhecimento, se ele não for para o mercado, ele não se transforma em riqueza. Então, é necessária essa aproximação, né, não é a universidade em si que vai realizar a inovação, mas ela vai contribuir para que essa inovação se concretize. E aí, as maneiras para que isso ocorra, né, a gente tem diversas maneiras. Então, na hora que a universidade protege uma patente, ela protege para licenciar, ela protege para ir para o mercado, ou deveria ser assim, né. E aí ela vai licenciar, vai buscar um parceiro, uma empresa que tenha interesse naquela tecnologia, que esteja dentro do negócio da empresa, aquela tecnologia, para licenciar. Então, ou ela vai estimular a criação de novas empresas, as chamadas spin-offs acadêmicas, né, que são empresas criadas para explorar uma tecnologia desenvolvida na universidade. Em geral, com a participação dos alunos, da pós-graduação, alguns pesquisadores, né. Então, essa aproximação, de fato, ela é fundamental. E não é só no Brasil, onde a gente já tem esse problema do pouco investimento privado em P&D. Mesmo em países desenvolvidos, essa aproximação é importante, porque as empresas, isoladamente, elas não conseguem, mesmo tendo centros de P&D avançados, elas não conseguem dar conta, né, da rapidez em que hoje é necessário colocar a inovação no mercado. Então, essa associação com parceiros externos, as universidades, institutos de pesquisa, fornecedores, clientes, isso é importante no mundo inteiro. E, principalmente no Brasil, a gente vê no caso das empresas, como você está dizendo, não só a questão de investimento na própria inovação tecnológica, dos próprios produtos, mas também a necessidade de investimento na pesquisa básica, porque é da pesquisa básica que vai poder surgir uma coisa aplicada para depois isso poder virar inovação, né. Então, quando a gente pensa, quem faz o investimento na pesquisa básica, no fundo, ainda, sempre, sempre, os governos. Acho que isso é válido não somente aqui, como também lá fora. Então, para você ter uma tela de celular tátil, como a gente tem hoje em todos os celulares, quanto de dinheiro público foi colocado naquilo, para isso depois virar uma febre, uma coisa que está presente no nosso dia a dia, né. Então, essa questão do próprio governo também participar disso é também fundamental nessa questão do próprio desenvolvimento do país. Você tocou num ponto importante, né, Gilson? Porque a gente que trabalha com inovação, às vezes as pessoas têm a impressão errônea, né, que é um juízo de valor, que relega a pesquisa básica a um segundo plano. E não é, porque, na verdade, isso é o começo de tudo, né. Se a gente não tiver a pesquisa básica, se a gente não gerar conhecimento, não vai gerar inovação, né. Então, isso é fundamental. Eu acho que a grande discussão é o seguinte, é a gente não se conformar apenas com gerar o conhecimento, né. E ter um esforço adicional, que eu acho que é isso que é cobrado hoje, né, a chamada terceira missão da universidade, que é ela participar de uma maneira mais efetiva no desenvolvimento econômico da região que ela está. Então, assim, eu não vou me contentar só com gerar o conhecimento, se aquele conhecimento for passível de proteção, fazer uma patente, mas eu preciso, o meu indicador de sucesso é colocar, transformar essa patente, né, esse invento numa inovação, né. Por isso que os rankings que a Mariana tinha tocado, tem rankings que consideram como indicador de inovação, na universidade, a quantidade de patentes. Isso não é um indicador de inovação, né. Isso é um indicador que a universidade é bem zelosa com as produções das suas ideias. Isso indica que está produzindo conhecimento. Que está produzindo conhecimento passível de proteção, né. Que talvez tenha um núcleo de inovação tecnológica que funcione bem no que diz respeito à proteção, né. Mas inovação mesmo? Não basta ter uma carteira de patentes grande. Talvez o parâmetro, a gente fala que inovação, quando vira produto, vira dinheiro. Os royalties recebidos da inovação talvez não seria um indicador bom Então, a relação, o número de patentes com, por exemplo, a quantidade de royalties que recebe, isso poderia ser um indicador para isso? O que você acha? Olha, é um dos indicadores. É um dos indicadores que pode ser utilizado, né. Mas nem tudo que se transforma em inovação gera royalties. Então, é mais um indicador que pode ser utilizado junto com outros. Até porque tem licenciamentos que são não onerosos. Esta universidade mesmo já licenciou software na área de comunicação de maneira não onerosa. Ou seja, a inovação está caracterizada, mas não houve recebimento de royalties. Então, só os royalties também não caracterizariam tudo. O próprio licenciamento é um indicador também. O próprio licenciamento é um indicador. Nós estamos, a UFSCar, está entre as universidades que têm uma melhor margem de licenciamento. Um maior índice de licenciamento das suas tecnologias. Ana, queria aproveitar essa discussão toda. A gente sabe que muitas vezes essa relação, quando se fala de patente, por exemplo, muitas vezes gera algum ruído, há uma tensão, fala-se em proteção, mas então a universidade está se fechando, ela vai cobrar pelo licenciamento. E eu sei que você tem uma visão que é diferente. Você mesmo acabou de falar aqui da importância de estudo para a transferência de tecnologia, a cobrança que é feita para que as universidades participem mais do desenvolvimento do país. Queria que você falasse como você vê o que me parece que muitas vezes é tratado como conflito entre patente, proteção e transferência do conhecimento para a sociedade. É, na verdade tem essa discussão, nossa, mas a universidade deve disseminar o conhecimento, divulgar e não proteger. É um pouco de desconhecimento, porque um documento de patente é o documento, ele é mais completo muitas vezes que um artigo científico, né? Porque você é obrigada para colocar num pedido de patente todas as etapas de forma que uma pessoa, um técnico, consiga reproduzir aquilo que você fez. Então, o que a gente pode dizer é que é pouco, é pequeno ainda o uso da patente como fonte de informação. Quando a gente vai iniciar uma pesquisa, além de fazer uma revisão teórica, uma revisão bibliográfica dos artigos naquele assunto, a gente deveria também ir aos bancos de patente para ver o estado da arte, o que que tem ali, né? E essa é uma fonte riquíssima de informação. Então, na verdade, você não está restringindo a informação, você está dando acesso à informação. A questão da apropriação econômica do benefício é a hora que a gente protege, a gente está garantindo, né? Esse retorno para quem investiu, ou seja, né? Foi o financiamento público, né? Se a gente não fizer isso, o que que acontece? Inclusive, a gente compromete o valor econômico da patente, porque uma empresa não vai querer licenciar algo que não está protegido e depois qualquer um pode se apropriar daquilo, né? Então, isso que se faz é uma maneira de se dar um retorno também do investimento público, né? Eu entendo que não deveria ser visto com maus olhos, né? É você zelar pelo recurso que foi investido, acompanhar o retorno desse recurso. É, porque como você está dizendo, o documento da patente, o conhecimento está lá e isso é público. Qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode ler, saber o conhecimento. Agora, ganhar dinheiro com aquilo, explorar comercialmente aquilo, aí fica restrito, aí que protege. Então, é bem essa diferença. Então, o conhecimento gerado pela universidade, ele continua sendo público. E como você disse, é até mais detalhado do que muitas vezes você vai encontrar num artigo científico. A gente começou falando de 30 anos de história. Eu vou fazer um intervalo agora, mas a gente pretende que a gente se dedique no segundo bloco justamente a falar um pouco sobre como as coisas mudaram ao longo desses anos. Fala-se hoje, como eu disse, muito em inovação. Então, a gente vai comentar principalmente como está esse cenário e a cultura de inovação no Brasil. Mas antes, a gente acompanha um episódio do Clique Ciência, em que o professor Caio Augusto Teixeira Solto, que é professor do Departamento de Filosofia da UFSCar, fala da sua pesquisa relacionada à compreensão da vida no pensamento filosófico. A gente volta já. Eu sou Caio Solto, eu sou doutorando na área da filosofia, também professor substituto da UFSCar de filosofia e atuo dando aula para outros cursos também, como biologia, enfermagem e psicologia. A filosofia tem uma especificidade com relação às outras áreas do conhecimento porque ela é uma disciplina que é muito antiga. Ela começou a ser praticada, ela surgiu há mais de 2.500 anos. Ela tem o seu nascimento na Grécia Antiga, num contexto em que havia várias cidades e estados diferentes e cada uma delas desenvolveu uma forma de pensamento que tinha alguns traços comuns e depois, com o tempo, isso ficou consolidado como o nascimento da filosofia. Desde então, muitas modificações aconteceram, ela atravessou toda a Idade Média, entrou na modernidade com várias modificações em contextos muito diferentes e, quando isso chega ao Brasil, é trazido o pensamento filosófico pelos jesuítas, os padres jesuítas, num contexto em que se propunha desenvolveu o pensamento filosófico atrelado às questões teológicas, às questões da Igreja Católica. Então, o começo da filosofia no Brasil é vinculado à Igreja e isso perdurou quase até o século XIX, essa exclusividade da Igreja com relação ao pensamento filosófico. Depois, as escolas de direito começaram também a praticar a filosofia, mas aí ligada à teoria do Estado e a questões jurídicas. E só a partir do começo do século XX, nos anos 30, é que a filosofia entrou no contexto acadêmico, nesse modelo que a gente conhece hoje, o que não quer dizer que tenha deixado de existir a filosofia vinculada à teologia ou vinculada à política e ao direito. No meu caso, eu estudo um tema específico, que é o tema da vida, e como o tema da vida perpassou alguns períodos da história da filosofia. Então, como que a vida era compreendida na Antiguidade por esses filósofos, não todos, mas alguns, especialmente o Platão e o Aristóteles, na Grécia Antiga, o que significava a vida nesse período para esses autores, e como que, na modernidade, o conceito de vida se modificou e quais são as implicações, algumas delas, que estão implicadas nessa modificação. E, por fim, entrando na modernidade, a filosofia continua fazendo um questionamento a respeito da vida, mas agora ligada a um contexto já do surgimento da biologia como ciência, e que modificou, provocou uma modificação sobre como a filosofia pode entender o que seja a vida. A relação da filosofia com a biologia, com a vida, é só um exemplo do que a filosofia pode fazer, porque a filosofia, enquanto forma de pensamento, ela não tem um objeto único que seja exclusivo dela. Então, ela pode se apropriar de objetos estranhos e trazer para a produção conceitual que é própria a filosofia, e, por sua vez, pelo contrário, todas as outras áreas de conhecimento também podem se utilizar da produção conceitual filosófica para continuar o desenvolvimento das suas práticas. Então, isso é uma das coisas mais importantes da filosofia, essa estranheza, essa estranhidade da filosofia. Ela sempre estrangeira as outras disciplinas e isso é o que possibilita, inclusive, fazer dela uma forma de conhecimento que tenha perdurado tanto tempo e que, por mais que haja sempre formas de impedir o exercício filosófico, da liberdade do pensamento, a filosofia acaba sempre buscando outras formas de se renovar e de conseguir resistir a esses impedimentos que atentam contra o exercício do livre pensar. Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje a gente conversa com a professora Ana Torcomian, que é professora titular do Departamento de Engenharia de Produção e uma das maiores especialistas do Brasil em inovação tecnológica, propriedade intelectual, tudo que está junto com essa questão da gestão da tecnologia. Ana, a gente, de certa forma, falou de inovação, definiu um pouco o que é e os processos no primeiro bloco. Queria que a gente falasse agora de como estamos em termos do sistema de inovação, do ecossistema de inovação no Brasil. Apesar de toda a ênfase que vem sendo dada, eu tenho a impressão ainda que a gente não pode falar em uma cultura de inovação consolidada no Brasil. Me preparando aqui para a entrevista, eu vi dois estudos que foram notícia recentemente, um da Bloomberg e um da GE, falando, por exemplo, de uma economia pouco inovadora ou de uma certa lentidão na regulação da inovação no Brasil. Queria saber se você concorda com isso, que a gente ainda tem o que avançar em termos de uma cultura consolidada e, portanto, quais seriam os gargalos, os desafios, os próximos passos aí para o país. É verdade. Existe um estudo, um relatório que anualmente ele é produzido, se chama Global Innovation Index. E a última versão foi em 2017. A versão de 2017 colocou o Brasil na 69ª posição em 127 países estudados. Eu gosto muito desse estudo. Esses outros que você citou também são estudos... Na verdade, os resultados são muito semelhantes. Mas eu costumo acompanhar o Global Innovation Index porque ele trabalha com cerca de 80 indicadores. Então, são sete pilares. São cinco pilares que analisam os insumos para a inovação, pesquisadores, infraestrutura, recursos. E dois pilares que analisam os resultados, os resultados inovativos daquela economia. E isso tudo em cerca de 80 indicadores. Então, a gente consegue observar lá o que joga o Brasil para cima e o que empurra para baixo. E observando os resultados de 2017, a gente vê que o que joga para cima é a geração de conhecimento. Resumindo, né? Geração de conhecimento. Então, a gente consegue gerar conhecimento no país. A gente tem bons pesquisadores, boas universidades. E a gente tem produção científica com impacto relevante. Então, a gente é bom em gerar conhecimento. O que a gente é ruim? A gente é ruim em transformar conhecimento em riqueza. Os indicadores que jogam o Brasil para baixo estão relacionados a mercado. Então, a dificuldade de abrir um negócio, impostos, burocracia. Imagina falar isso na aula de empreendedorismo. A gente tentando estimular empreendedorismo e tem esse ambiente tão hostil para quem quer criar uma empresa. Então, isso é uma dificuldade muito grande. E agora, ainda nós estamos num momento que o Brasil está parado. Inclusive, essa 69ª posição de 2017 foi a mesma que o Brasil obteve em 2016. Ou seja, nada aconteceu, né? Nada aconteceu, né? Pelo menos não caiu, né? Então, Adilson, meu receio é que essa queda vá aparecer nos próximos. Sim, porque ela sempre foi passada. Então, a gente ainda não está isento disso, né? Mas dificilmente a gente vai ver uma melhora já imediata, né? Porque o país está parado, está estagnado. Isso, essa parada da economia, sem dúvida, afeta a primeira coisa. Esse também é uma visão, também, talvez uma cultura mais brasileira, ou talvez, não sei como são os outros países, Latinoamérica. Mas quando você está com um momento de crise, é o momento de você investir em novas tecnologias para alavancar, né? Isso, por exemplo, a gente viu o que aconteceu na crise de 2008, nos Estados Unidos. O governo americano aumentou o investimento em pesquisa, o governo aumentou, né? Para financiamento de pesquisa em universidade, etc. Justamente para ajudar a mover, tirar da crise. Agora, aqui, a primeira coisa que se faz, o Ministério de Cês e Tecnologia corta quase metade do dinheiro, né? Corta também dinheiro da FINEP, que é o órgão que financia muita inovação, né? Então, a gente fica um pouco na contramão. A gente acha que economizando com isso é que a gente sai da crise, né? É, pois é. Assim, a situação está complicada, né? O que a gente tem de novo, que não é tão novo assim, mas, na verdade, pode ser positivo, é a recente regulamentação da Lei 13.243, né? Que atualiza a Lei da Inovação de 2004, né? E altera uma série de outras leis relacionadas com essa matéria. Então, o que nós tivemos? Em 2004, a gente teve no país a Lei da Inovação. A Lei da Inovação, ela foi, assim, um divisor de águas no sentido de focalizar a importância da inovação no país. Então, dizendo assim, para as empresas, empresas, isso aqui é para vocês, né? A gente tem que tornar esse país inovador, tem que promover a inovação para gerar desenvolvimento. E a Lei, ela se baseou justamente no que nós conversamos no primeiro bloco, né? Na aproximação entre universidades, institutos de pesquisa e empresas para promover essa inovação. Então, ela disse para as universidades, universidades, colaborem com as empresas, abram seus laboratórios, recebam as empresas. Empresas, aproximem-se das universidades, né? Nós vamos ter recursos públicos para promover essa relação. Na esteira da Lei da Inovação, veio a Lei do Bem, de incentivos fiscais para empresas que investissem em inovação. Então, é claro que ela não foi panaceia para todos os nossos problemas, mas ela foi, é um marco, foi bastante importante. Só que, uma década depois da Lei da Inovação, a gente vê que os resultados não foram assim tão importantes, tão significativos quanto se esperava. E aí, numa avaliação, a gente observa que, bom, a Lei da Inovação foi boa, foi importante, mas deixou algumas brechas, né? Alguns problemas, principalmente de insegurança jurídica, com relação a essa parceria entre universidades e empresas. Outra coisa, a Lei da Inovação disse, universidades e institutos de pesquisa, vocês têm que criar um núcleo de inovação tecnológica para proteger a propriedade intelectual da universidade e transferir a tecnologia. Só que não aparelhou completamente as universidades para isso. Nenhuma universidade ganhou lá uma vaga para um funcionário, um TA, um técnico administrativo, trabalhar naquela... Então, a universidade teve que se virar, as universidades tiveram que desenvolver as suas saídas individualmente. Então, e várias outras coisas, né? Que a lei acabou, nessa sua primeira versão, acabou não resolvendo. Então, em janeiro de 2016, a gente teve a nova lei, né? Conhecida como nova lei da inovação, o marco da inovação, porque tem uma série de outras leis, né? Que foram alteradas. E agora, semana... Algumas semanas, né? Fique surpresa, achei que já estava regulamentado, acabou de ser, né? Não, foi regulamentado em fevereiro, né? Em fevereiro deste ano de 2018, mais de um ano depois, né? E a gente espera... Essa nova lei, ela ainda continua com dificuldades, ainda tem questões controversas, né? Ainda vão ter pontos aí de tensão, né? Mas ela procura flexibilizar mais a relação dos parceiros, né? Procura desburocratizar, né? E amplia ainda a atuação, a responsabilidade dos núcleos de inovação tecnológica. A gente vê, por exemplo, no exterior, em universidades, por exemplo, na França ou nos Estados Unidos, que eu tive contato, que é muito fácil, por exemplo, ao desenvolver uma tecnologia, alguma coisa, de repente, o próprio professor, junto com os estudantes, cria uma empresa, fazem parcerias, etc., com o outro, para aquela tecnologia ser disponível, né? Ser facilmente disponível. Agora, aqui, a gente tem grandes barreiras, né? Há aquela visão muito encarcerada, né? Principalmente no caso dos professores, a questão da dedicação exclusiva, que acaba pegando por isso, né? O que dessa nova regulamentação, se é que você pode destacar alguma coisa, melhorou a vida para a gente aqui na universidade, desse ponto de vista, se eu quiser fazer alguma inovação tecnológica? Qual que seria o destaque disso? Olha, o que a lei pede, que eu acho que isso é uma grande, é uma coisa importante, é uma grande contribuição, ela pede para as universidades, na verdade, ela não pede, né? Ela manda, ela diz para as universidades, ó, cada universidade tem que ter a sua política de inovação explícita, né? Então, a universidade ainda vai poder decidir como que ela vê esse tipo de coisa, se ela acha correto, se ela não acha, em que circunstâncias o seu docente pode participar da criação de um negócio, né? Mas aí precisa estar explícito. E isso é importante, porque quando não está explícito, as pessoas ficam sem um direcionamento, né? Sem saber se, ó, isso é certo, eu posso fazer isso, não é, é errado. E fica aquela coisa, aquele mal-estar, né? Se tiver explícito, eu acho que isso melhora bastante, né? Mas então fica na autonomia da universidade, se diz. A universidade tem que ter a sua política, né? A lei permite que um docente participe, aliás, essa lei, ela permite, inclusive, que a universidade tenha uma participação acionária, minoritária, nas empresas criadas. Então, até a universidade, ela pode se envolver mais, né? Com isso, com a área empresarial. Mas ela precisa ter a sua regulamentação. Ela precisa dizer para ela como é que isso vai funcionar. Então, a universidade pode ser sócia de uma empresa? Pode. Isso é uma novidade. É. Ela pode. É uma novidade, né? Ela pode. Agora, ela precisa que isso esteja previsto na sua política de inovação, né? Então, é uma tarefa importante que as agências de inovação, né? Que cuidam da política de inovação, ou que submetem a política de inovação da universidade para os órgãos colegiados superiores, né? É uma tarefa que tem que ser cumprida. Porque a universidade vai ter que dizer como é que ela entende, como é que ela vê cada uma dessas coisas, né? E é importante isso, porque mesmo nos Estados Unidos, né? Universidade da Califórnia, a gente acha que é tudo mais fácil. Pode ser mais fácil, mas também o conflito de interesses também existe lá, né? Então, é uma questão de estar explícito, né? O que pode, o que não pode. Até que ponto aquele professor pode participar, né? Ele pode ser só sócio ou ele pode atuar. Por quanto tempo? Ele precisa se licenciar? Então, são coisas que precisam estar definidas, né? Para não gerar até esse mal-estar de alguém fazer uso inadequado de recurso público, né? A tecnologia que ele vai explorar foi desenvolvida na universidade, pertence à universidade. Ele pode ser um inventor, mas ele vai ter que licenciar. A empresa criada vai licenciar essa tecnologia. Pode pagar um percentual menor de royalties se a universidade quiser estimular esse tipo de coisa, né? Ou pode pagar um percentual de royalties do mercado. Ou pode ficar isento de pagar royalties, né? Então, são decisões, são políticas, estratégias importantes que a universidade tem que se posicionar. A diferente da universidade brasileira, que é muito recente, né? Comparada com universidades europeias, universidades americanas, né? Muitas delas, principalmente as americanas, nascem com esse espírito já, né? De transformar, de produzir, de criar, né? Então, esse empreendedorismo é uma coisa própria da cultura do local, né? Ou seja, a gente muitas vezes pensa que eu vou me formar para ter um emprego. Lá, fala assim, eu vou me formar para criar um emprego. Eu tenho que criar o meu próprio emprego e, se possível, para outras pessoas. Então, o quão distante isso ainda, nós estamos ainda, dessa questão aqui no Brasil, desse espírito que a gente vê, os estudantes, por exemplo, do seu curso, que são engenharia de produção, o quanto que eles vêm com essa ideia ou ainda é uma coisa que está desconectada da nossa sociedade? E o quanto a formação, o tipo de formação que é oferecida pode mudar? Isso eu sei que é uma área que você trabalha bastante também, que é essa coisa da formação para o empreendedorismo. Então, como eles chegam e o quanto a própria universidade e a formação que é oferecida pode estimular justamente que a gente forme mais empregadores e empreendedores do que empregados. É, isso é um problema, e não é só da cultura das universidades, né? É uma cultura geral do país mesmo, né? Nós somos conhecidos como o povo criativo, um povo que arruma jeito para tudo, né? De muitas ideias, e eu acho que é verdade isso mesmo, eu acredito nisso. Mas, essa cultura de transformar isso em ganhos econômicos, né? Isso não é uma coisa que faz parte da educação das crianças. Então, acho que para mudar isso, isso tem que ser lá atrás. Na universidade, se faz um esforço, acho que, assim, ultimamente até tem crescido os esforços que são feitos nas universidades. Até pouco tempo, na nossa mesmo, a gente só tinha disciplina de empreendedorismo na engenharia de produção, né? Depois na computação, hoje a gente já tem na engenharia elétrica, engenharia mecânica, como disciplina optativa para outros cursos, na biotecnologia obrigatória. Então, assim, isso se desenvolveu bastante, não só empreendedorismo tecnológico, mas a gente tem iniciativas de empreendedorismo social na universidade, que são tão importantes quanto o empreendedorismo tecnológico. Então, a universidade tem, eu acho que ela tem se envolvido, precisa se envolver mais, precisa se comprometer mais, né? Há muito tempo, assim, que a gente avalia isso e vê que não mudou muito o perfil dos alunos que chega nesse sentido, né? Alguns são interessados em ter alguma coisa, não são estimulados pelos professores, né? No máximo, quando a gente vê um que destaca, a gente chama para fazer mestrado, doutorado, né? É natural, né? E aí não vai ser empreendedor, porque ele vai virar acadêmico. É, lembrando que empreendedorismo é um comportamento, né, Dilson? Então, assim, mesmo sendo um professor, ele pode ter um comportamento empreendedor, né? Que isso que a gente quer despertar. Mas, sim, o empreendedor que vai e cria o negócio e cria os postos de trabalho, ele é fundamental. Porque se aqui a nata, né, da sociedade que tem acesso ao ensino público de excelência, como é o nosso, né, o pessoal da área de ciências exatas e tecnológicas, sobretudo, se eles não criarem os empregos, quem vai criar, né? Isso que eu pergunto para os alunos. Eu falo, gente, vocês estão esperando quem vai criar emprego para vocês, né? Vai continuar sem o emprego, né? Então, isso é uma realidade. Agora, por outro lado, a gente vai estimular eles a empreenderem e encontra com um ambiente completamente hostil, né? Com burocracia, impostos. Então, é uma coisa, assim, é difícil, né? Agora, a gente tem muita estrutura, por outro lado, para apoiar essas iniciativas, né? Então, eu falei, a gente falou no primeiro bloco das primeiras incubadoras da América Latina, aqui em São Carlos, né, que existem até hoje. Hoje, além dessas incubadoras, a gente tem uma série de co-workings, né? Os co-workings são a novidade do momento, né? Que são espaços para as empresas, para as pessoas iniciarem seus projetos, para abrigar pequenas empresas, né? É muito, tem muito a ver com as incubadoras, né? Mas é um negócio, é um empreendimento. E a gente tem os parques tecnológicos. Aqui a gente tem dois, né? Então, nós estamos aqui, além de tudo, numa região completamente, assim, muito privilegiada, né? Em termos de ter essas estruturas, né? De estímulo e de apoio para a criação de novos empreendimentos. Ana, a gente tem dois, três minutos. Eu não queria deixar de falar do Fortec. Você está como diretora técnica nessa gestão 2017 e 2019. Eu acho que é um bom fim para o nosso programa também. Porque a gente talvez resuma um pouco o que eu vou te perguntar, que é, na visão do Fortec, para esse próximo ano aí, próximos dois anos, quais são, portanto, as prioridades em termos da gente continuar modificando esse cenário que nem sempre é favorável à inovação? Olha, é muito legal a gente poder falar isso, porque eu tenho a felicidade de poder trabalhar. Todos os cargos que eu assumi, né? A parte administrativa, tudo foi relacionado com a minha área de pesquisa, né? E é tudo uma coisa só. Eu ensino pesquisa extensa. Eu ensino isso, né? Na graduação, na pós, minhas pesquisas estão relacionadas com isso e os cargos também. E no Fortec, não está sendo diferente, né? O Fortec, ele é um fórum que agrega os núcleos de inovação do país todo, né? Estão mais de 200 núcleos de inovação tecnológica e pessoas, estudantes, pesquisadores envolvidos com esse tema. E na minha diretoria, está um projeto que eu sou responsável, que é justamente identificar, né? Como é que estão esses núcleos no país? Porque os núcleos de inovação tecnológica, assim como as nossas universidades, eles apresentam disparidades enormes, né? Então, enquanto a gente está aqui brigando pela transferência, no nível de universidades estrangeiras, renomadas e reconhecidas por isso, né? A gente ainda tem núcleos de inovação, assim, aprendendo a proteger, que é a primeira etapa, né? Então, o Fortec, como um fórum que agrega todos esses núcleos, né? Está fazendo esse trabalho de entender as dificuldades, né? O que que caminhou bem? O que que não caminhou? Por que que não caminhou? O que que o núcleo de inovação pode fazer de melhor para que o que a lei determina gere os resultados que ela tem a expectativa de gerar? Então, estamos estudando isso. O Fortec é um fórum também que permite o compartilhamento de boas práticas entre os núcleos, né? E de formação de pessoal para atuar nesses núcleos. Então, tem um mestrado profissional que o Fortec é o responsável, né? Que é o Prof. NIT, que é justamente para formar melhor as pessoas que vão atuar nesses NITs. Ana, muito obrigada. Foi um prazer muito grande. Sem dúvida nenhuma, eu acho que bastante esclarecedor para um assunto que fala-se muito, mas a gente percebeu aqui hoje que alguns aspectos podem, inclusive, ser desconhecidos. E, sobretudo, parabéns por toda essa trajetória aí, que a gente sabe que muito do que a gente tem hoje tem ali à sua mão também. Então, muito obrigada. Espero que a gente possa ter várias outras oportunidades de conversar sobre isso. Eu que agradeço, Mariana. Foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade. A você, a Odilson. Um prazer revê-los. Muito bom estar aqui. E estou sempre à disposição. Esse Paideia fica por aqui. A gente volta, então, na próxima terça-feira. Hoje, eu conversei com a professora Ana Lúcia Vitale Torcomian, que é do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. O programa agora começa às oito da noite, mas até a próxima terça você pode acompanhar a produção do Lab no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.